Música Tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite você pode chorar Uma noite ou um desesperar Não faz o forro pra quem precisa chegar E todo tempo a curar E se não vai demorar Música Uma noite ou um desespero Não faz o forro pra quem precisa chegar Uma noite ou um desespero Não faz o forro pra quem precisa chegar São tantas vagas de fato em parte Música Onde eu sou agora vai dar E se vira toda a terra Toda a vida Eu tô te esperando Hum Dopo U Am Não faz o forro pra quem precisa chegar Tchau, tchau.